Ô Robervalda, você vai sair dessa chuva? Não Vou esperar a próxima Vai subir? Não, tô esperando meu apartamento descer e me buscar Ué, já acordou? Não, sou sonâmbula Ô Robervalda Você prendeu o cabelo? Não, estou me memorando o dia do abraço Que graceria Ô Robervalda Robervalda Ô Robervalda Ô Robervalda Ô, ô, ô Tô te achando muito estressadinha, hein? Tome essa bolinha de estresse aqui, ó Que você vai ficar mais calma, tá? Oi, cara de boi Tá parado, entendeu? Mas aí, a hora que eu comecei a fazer as minhas Mano, o negócio é viciante Você fica, tipo, três horas No vídeo de hoje, como vocês deram muitas curtidas no último vídeo de coisas incríveis para se fazer em casa Eu vou mostrar pra vocês como fazer stress ball Mas pode ficar calminha aí Porque vão ter várias maneiras diferentes de fazer a sua stress ball E com certeza, uma delas você vai conseguir Se esse vídeo aqui atingir 30 mil curtidas Eu já começo a trabalhar num próximo vídeo com outras dicas totalmente diferentes De coisas divertidas para você fazer sozinho na sua casa Comenta aqui embaixo o que você quer que eu faça nos próximos vídeos Se inscreve no canal, você é novo por aqui Vamos nessa Nada de estresse Você tá estressadinho? A primeira dica é muito fácil e muito engraçado Primeiro, você vai precisar de maisena Eu devia falar amido de milho, mas eu falei maisena E o problema é meu Eu tô colocando duas colheres porque eu quero ele bem gordinho E aí você vai colocando aos pouquinhos água A água eu tô colocando em temperatura ambiente Ela não tá gelada nem quente E você vai misturando E você vai perceber que é meio duro pra você misturar água com a maisena Isso é normal Você tem que ir fazendo devagar Porque quanto mais pressão você colocar na maisena Mais dura vai ficar Aí aos pouquinhos você vai colocando mais e mais e mais Lembrando que tem que fazer bem devagarinho Aí quando você pegar ela na sua mão E você vê que quando você para com a sua mão Ela escorre igual água Mas quando você prende ela, ela fica dura Esse é o ponto Depois é só você pegar balões Como eu quero fazer um cara gordinho que pegou muito sol Eu vou pegar um balão cor-de-rosa Você vai colocar toda essa mistura que a gente fez Bem devagarinho dentro de uma garrafa É muito importante que vocês façam isso Porque eu tentei de outras formas E essa é a maneira mais fácil E praticamente a única que funciona Principalmente no caso da maisena Depois que você colocou a maisena todinha na garrafa Você vai encher Mais ou menos até a metade do seu balãozinho Enrolar a pontinha dele E vai encaixar ali na rodelinha da garrafa Aí é só você virar para baixo E ir apertando a garrafinha aos poucos Para ir caindo todo o líquido lá dentro Depois disso é só você tirar todo o ar Dar um nozinho bem legal na sua bexiga E você vai ver que é muito interessante Quando você aperta com força ele fica duro E aí quando você solta ele volta É bem legal E aí o desenho eu estou fazendo com uma caneta Essas canetas permanentes Vou fazer o umbiguinho ali na parte que ficou mais clara Os peitinhos E uma carinha feliz Tcharam! Temos um igorginho Para essa bolinha eu vou usar uma bexiga transparente Você encontra em qualquer loja de festas Em qualquer lugar é bem fácil de encontrar Aí você vai pegar água Isso mesmo A água vai colocar dentro da garrafa Mais ou menos assim uns 3 a 4 dedos no máximo Porque a bexiga não pode ficar muito cheia Ela tem que ficar vaziazinha E vai pegar glitter Eu gosto de colocar muito glitter Porque dá um efeito bem legal Mas você coloca a quantidade que você quiser E da cor que você quiser Logicamente Com certeza É isso aí Aí você chacoalha a garrafa com a água E todo esse glitter lá dentro Faz a mesma coisa Com a bexiga cheia Você coloca a água todinha lá dentro da bexiga Entendeu? É muito simples Tira o ar com cuidado Porque se você não tirar com cuidado É isso que vai acontecer É perigoso o negócio Dá um nozinho na bexiga Cuidando para não ficar nenhum ar dentro Então é importante que você deixe um pouquinho de líquido Nesse caninho que ela tem ali Se você quiser Você pode ficar com a sua bolha Antes de estresse É assim mesmo Fica bem legal Bem divertido Ou Você pode fazer o seguinte Sabe aquelas redinhas Que vem nas frutas E nas verduras Quando você compra no mercado Essa eu peguei do melão Elas são bem fortes Eu tentei com várias outras coisas Mas essa foi a única Que realmente deu certo Você vai pegar ela Vai embrulhar a sua bexiguinha Vai prender ela Na parte do caninho Ali em cima Que eu não sei o nome E aí na hora que você for apertar Vai pular um monte de bolinha Para fora É muito engraçado Cara É muito divertido Vocês tem que fazer isso Para testar Essa na minha opinião É uma das bolas de estresse Mais legais de hoje Então para isso Vamos começar fazendo Uma pequena amoebinha Você vai usar cola transparente Eu estou usando cola de isopor Vai colocar uma quantidade Pequenininha assim Que forme uma bolinha Eu estou usando Daqueles copinhos de café Como medida Vai colocar também Um pouquinho de corante Como a minha tinta Ela é um amarelo Mais Sei lá Estranho Eu estou misturando ela Com vermelho Para formar um laranjinho Para ficar mais realista Porque eu quero formar Uma gema de ovo Você vai misturar Essa tinta toda Até ver que a cor Ficou a cor que você quer E aí Em um copo d'água Com um pouquinho De sabão líquido Se for sabão em pó Pode ser também Mas você tem que dissolver Ele muito bem Você vai jogar Essa misturinha da cola Lá dentro E você vai ficar Regando com essa água Em cima Até você ver Ficou mais duro Quanto mais tempo Você deixar lá dentro Mais durinho ele vai ficar E você tem que deixar Num ponto Que pareça uma massinha Assim que você consiga modelar Aí logicamente Você vai modelar Deixá-la bem redondinha Vai levar por 5 minutos No freezer Vai trazer de volta Vai colocar dentro Da bexiga Você vai conseguir fazer isso Porque a sua bolinha Vai estar bem dura E aí é só você Encher a sua bexiga E colocar óleo O óleo tem que ser transparente E tem que ser óleo Porque se for água Ela vai acabar dissolvendo A cor da moeba E tudo vai ficar amarelo Aí não tem graça Aí não parece um ovo E pronto Gente é muito divertido É muito legal Pra fazer essa bolinha Você vai precisar de óleo Também óleo transparente Se você quiser Você pode fazer com água Essa dica aqui Não tem importância Coloque já a quantidade Que você quer Encher a sua bexiguinha Lembrando que ela não pode Ficar muito cheia E aí eu tô colocando Tinta acrílica Só que no óleo A tinta acrílica Ela não vai misturar muito bem Ela vai ficar essas bolinhas aí Pra ela dissolver certinho Você tem que colocar um pouquinho De sabão em pó Ou sabão líquido Aí a cor pega E fica bem coloridinho Depois disso eu tô colocando Um glitter bem fininho Só pra dar uma nuance assim Um glitter de maquiagem mesmo E também tô colocando Um glitter mais grosso Que é o glitter de papelaria Coloque a quantidade Que você acha que é o suficiente Assim pra ficar um céu estrelado A minha inspiração Foi Frozen Então se vocês deixarem Um pouquinho mais escuro Vai ficar parecendo mais uma galáxia Vocês que escolhem Como vocês querem Aí é só você colocar Dentro da garrafa Jogar pra dentro da bexiga Como eu já mostrei pra vocês Como é que faz Dá um nozinho E pronto Vocês vão ter uma linda Bolinha de estresse Pra relaxar em grande estilo Essa ideia é muito legal E eu tinha que tentar Eu tô colocando feijões Isso mesmo Feijão comum Dentro de uma garrafinha Se você tiver algum tipo De grão que seja redondo Eu não sei nem o tipo De grão que seja redondo Agora Na minha mente vem Mas o nome eu não sei Fica melhor ainda Mas como eu só tinha feijão Vai feijão mesmo Tô pegando uma bexiga roxa Tem que ser roxa E vocês já vão entender porquê Vai encher ela Do mesmo jeito de sempre Vai colocar e vai mandar Os feijões pra dentro Quando você terminar E amarrar sua bexiga Ela vai ficar assim ó Toda encaroçada E eu acho que nesse momento Algumas pessoas já sacaram O que que eu tô fazendo aqui Aí pra ficar bem bonitinho Eu tô pegando esse EVA Que é brilhoso do lado Mas não tem necessidade Você pode usar papel Ou alguma coisa assim Tô cortando uma estrelinha Claro que facilita Se a pessoa sabe desenhar Uma estrela né Que não é o meu caso Mas se você desenhar Uma estrela melhor Já tá valendo Vou cortar essa estrelinha O mais certinho que eu puder E vou colar lá em cima No lado oposto A bordinha da bexiguinha Aí com caneta permanente Eu vou abrir uma imagem No Google Da princesa caroço Do Hora da Aventura E vou começar a desenhar ela É muito fácil É só você fazer uma boquinha Dois olhinhos redondinhos Eu fiz um bracinho assim ó Pra ficar bem tchau Mas não precisa do bracinho Uma sobrancelinha E pronto Temos uma bolinha Princesa caroço E como a gente já fez Um ovo aberto Agora eu vou mostrar Como fazer um ovo fechado É muito simples A ideia é você usar Um outro recheio Então eu tô usando Apenas a maisena pura Não estou molhando Ela tem uma pegada Totalmente diferente Do que quando você usa Ela molhada Mas é até mais divertido Que o outro Você vai colocar Dentro da garrafa Pra conseguir colocar Com facilidade dentro da bexiga Eu sei que não faz sentido Mas quando vocês forem fazer Vocês vão entender E a bexiga logicamente É a branca Preencha toda essa bexiga Com a quantidade que você quer Até que fique no formato redondo Não pode colocar muito trigo A bexiga não pode ficar muito cheia Senão ela vai perder O formato oval que ela tem Vai amarrar a bexiguinha Ó é muito legal É muito fofo Parece que ele vai se moldando Conforme você aperta Sabe? E com caneta permanente Você vai desenhar Eu fiz um senhor E uma senhora ovos E aí primeira tentativa Do senhor ovo Eu fiz um olho gigante Uma boca gigante E eu não curti tanto assim Daí eu fiz a senhora ovo Eu quis fazer ela Um pouquinho mais delicada E eu achei mais legal Então eu acho que Eu vou ficar com a senhora ovo E eu vou dar pro marido O senhor ovo Que tal? Tchau! Tchau!